Felipe diz, eu estou mais acreditando do que desacreditando sobre o Etebilu, realmente a mídia agiu de forma estranha, não duvido que alguma coisa tem. Exatamente Felipe, você já está tendo a percepção aí, quem investiga mesmo, quem vai atrás e se desprende um pouco dessa narrativa midiática, ainda mais por programas de humor. CQC na época, Danilo Gentilho fazendo piada, vocês acham mesmo que ele ia até lá perder tempo, ficou cinco dias lá filmando, interagindo com os seres, a Record já tinha ido antes lá, o que o CQC foi fazer lá se a Record já tinha dito que era falso, se o perito Ricardo Molina, o fake perito, disse que era um cara de capacete atrás do mato, com lanterninha, depois a Band com o CQC foi fazer o que lá? Já não tinha sido provado que era mentira? Depois ainda foi a Rede TV, programa do Super Pop, da Luciana Gimenez, foram lá também pra tentar falar com o Bilu, mas peraí, não era tudo farsa? Não era o Urandir atrás do mato, fantasiado de Bilu? Vamos ver, né? Fiquem atentos aí, eu não vou dizer qual canal que é, mas um amigo aí que está disposto de forma neutra a realizar essa perícia, em breve vai soltar um vídeo aí, fiquem atentos. Quem não deve, não teme, né? Então nós passamos todo o material pra eles, pra eles fazerem essa perícia, então a gente tá bem tranquilo porque a gente sabe da verdade, né? Agora as pessoas vão ter que se virar nos 30 aí, pra explicar, tá? E quem quiser provar mesmo, tira a bundinha da cadeira e vai no mato, vai fazer pesquisa, vai enfrentar a noite lá, sem ter medinho, hein? Não pode ter medinho não, vai enfrentar lá e vai buscar o contato, mas busquem conhecimento antes.